Hello everybody, Tietchan Andréa da The House e hoje quero compartilhar com vocês uma receita de um café super especial, cremoso, delicioso, que se chama Café Dalgona. Um café popular nas redes sociais durante a quarentena. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal. 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 Postando nas redes sociais para que nós possamos saber o que você achou dessa receita. Bem interessante também vocês clicarem para ativar o sininho de notificações, para que assim que nós colocarmos os novos vídeos, possamos chegar até você bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostar. Beijo da Tietchan.